Música Depois vai ser bem rapidinho Aqui eu vou jogar um pouquinho pra fora Esse pontinho de Vertex Esse Vertex aqui, essa Edge Na verdade eu quero movi-la pra cá Então eu tenho que pegar esse pontinho de Vertex Habilitar a opção Edge Constraint E jogá-lo aqui pra cima um pouquinho Aqui também Nessa parte aqui Eu tenho que recortar o meu objeto Então a ferramenta Cut Vamos recortar aqui Deletar esses polígonos Fazer aqui Um Bridge Ou a ponte, como eu falei pra vocês Selecionar esses pontinhos de Vertex E jogar eles mais pra cima aqui um pouquinho Acompanhando aqui esse desenho Então vamos lá no Edge Constraint mais uma vez Vamos mover esses pontinhos de Edge aqui um pouquinho pra cima Fazemos aqui um Ring Connect E finalmente damos um Target Weld Nesse pontinho de Vertex Então aqui basicamente vocês já tem o modelo Vou sair do Edge Constraint aqui agora Vocês vão ver que o modelo já aparece Só que nessa parte aqui Os polígonos eles estão muito agrupados Enquanto nessa parte aqui Mais pra frente eles estão muito relaxados Então eu tenho que fazer aqui uma proporção Pra manter aqui um efeito de proporção Eu vou habilitar o Edge Constraint mais uma vez E vamos mover aqui Esses pontinhos de Vertex Então eu vou afastar um pouco Só pra dar esse efeito de relaxamento Agora vocês vão perceber melhor Como que isso acontece Aqui também eu vou puxar um pouquinho pra baixo E vejo que agora sim o modelo está bem mais Mais simplificado Ok A partir de agora Fica mais fácil Agora é só modelar mesmo Só modelar o restante do objeto Essa base Só que agora a modelagem Ela fica mais tranquila Então eu vou continuar aqui pra vocês Vou fazer uma espécie de making of Mas vocês vão acompanhando aí Qualquer dúvida Vocês podem perguntar Eu vou fechar aqui Através do método Braid Aqui na parte de dentro Do meu modelo Eu tenho que continuar aqui também Então primeiro Vou deletar essa parte aqui Vamos subir Esses pontinhos de Vertex Um pouquinho Aliás Eu tenho que fazer aqui Um Type to Weld também Veja que aqui fecha perfeitamente Nessa parte de baixo aqui Eu tenho que tentar Acompanhar o mesmo que aconteceu Lá do outro lado Então eu vou dar aqui um looping Com duplo clique Esse looping Ele vai contornar Todo o meu objeto Mas eu quero pegar Somente a parte de dentro Então mais uma vez Vocês tem que ter muito cuidado Com isso Vejam aí que eu selecionei Somente a parte interna Agora sim Vamos puxar esse modelo Veja que quando eu puxei Não aconteceu nada Porque o Edge Construente Está habilitado Vamos marcar aqui como None Tirar essa seleção da borda Aqui também Vou puxar aqui O meu modelo Vamos lá no FFD 3x3 Mais uma vez E vejam que essa ferramenta Ela vai nos ajudar bastante Nesse momento Então seleciono aqui Os Control Points Vamos tentar descer Esse modelo aqui Observe que não está funcionando Vamos converter Com o Edit Poly Mais uma vez Deixa eu ver aqui Por que que não está funcionando Habilitar o FFD 3x3 Mais uma vez Aqui tem alguma coisa acontecendo Agora sim Agora funcionou Então podemos subir Esses pontinhos Aqui podemos deixar No valor médio E aqui nós vamos descer Esses pontinhos aqui Observem que O nosso modelo Ele tem que acompanhar Esse formato aqui Para poder fechar Perfeitamente Porém Não pode ocorrer O que está ocorrendo aqui O objeto está entrando Um para dentro do outro Então vamos converter Como Edit Poly E agora Ao invés de o Add Constraint Eu vou usar aqui A opção Normal A opção Normal Eu posso jogar Para dentro e para fora Ele não vai para os lados Aqui conforme nós queremos Somente para dentro e para fora Então o Normal Aqui eu vou jogar Para fora Aqui também Para fora do meu modelo O Add também Eu vou jogar aqui como Normal E vejam que já Corrigimos bastante aqui O nosso modelo Aqui já dá uma prévia boa O que nós temos aqui Nesse resultado O próximo passo agora É começar a unir Esses dois objetos Então primeiro Para poder unir Essa parte aqui Vocês vão notar Que nós temos que ter aqui Três conexões Certo? Três Adds Então primeiramente Eu vou dar aqui um Looping Vou dar um Ring Aliás Ring Connect E duas conexões Para formar aqui Três polígonos Esses três polígonos aqui Nós vamos executar aqui O Bridge Poder unir aqui Essa parte Aqui internamente Eu também tenho que fazer Essa Digamos que união Então primeiro Eu vou descer aqui O nosso objeto Vou marcar aqui Como None Add Constraint None Aqui eu vou deixar Mais ou menos Nesse ponto aqui Depois eu posso fazer Algumas alterações Isso aqui é somente Para mim Poder concluir Essa modelagem Então primeiro Aqui eu vou executar O Bridge Vou executar Mais um Bridge Aqui Aqui nós temos Uma certa dificuldade Então vejam que Eu posso executar O Bridge aqui Mas ficam dois espaços Aqui em vago Dois espaços abertos Mas eu tenho que criar Alguma maneira Aqui de fechar Então observem Que nessa parte aqui Nós podemos fazer aqui Uma conexão em looping Posso fazer aqui Um Connect Nessa parte aqui Funcionaria Só que eu acabo Aumentando a densidade De edges do meu objeto A densidade de divisões Então eu vou fazer o seguinte Antes de resolver Essa parte aqui Nós vamos chamar Isso aqui de um certo problema Nós vamos resolver Essa outra parte aqui de baixo Essa outra parte Do nosso objeto Então primeiro Eu vou voltar aqui Na edição Dessa parte mais baixa aqui Eu vou voltar A concluir Esse fechamento Aqui dessa parte Então vamos tentar Fechar aqui primeiro Ele está mais próximo Então vou executar Aqui um Bridge Vejam que fechou Perfeitamente Vou executar aqui também Um Bridge Vejam aí que Fechou mais uma vez Tem o meu modelo Já aparecendo Agora aqui vem Esse caso Que eu falei com vocês Vocês vão notar Que aqui nós temos Uma divisão Saindo daqui Esse pontinho E aqui eu tenho Somente uma Edge Então não dá para conectar Teria que ser mais ou menos assim Mas fica um pontinho Sobrando aqui Então neste caso Eu tenho que achar Mais divisões Nessa parte Para que eu possa Encontrar mais divisões Eu vou utilizar A ferramenta Cut E com a ferramenta Cut Eu faço aquele resultado Que eu mostrei para vocês agora Então vamos vir Até aqui Nesse modelo Vejam aí que fechamos Esse topo Objeto Agora sim Podemos aqui Dar um Target Weld Deixa eu ver aqui Como que está aqui Do outro lado Que aparentemente Vai ser um pouquinho Difícil de mexer Tem uma continuação Da topologia aqui Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer aqui Um Connect E eu vou tentando Aqui Aos poucos Vou tentando Fechar esse objeto Aqui da forma Que ele está Então primeiro Aqui vamos fazer Aqui um Bridge Fazemos aqui Um outro Bridge Ok Nessa parte aqui Vejamos Como que nós vamos Resolver Aqui Posso fazer um Connect Fechando nessa parte superior Aqui também Eu vou fazer um Connect Fechando aqui Nesse pontinho de Vertex E aqui nós temos Um Triângulo Para poder resolver Então vocês vão ver Que aqui Essa peça aqui Seria um Polígono Está com um Triângulo Então eu vou fazer O seguinte Vou fazer essa ligação Vindo aqui Para poder continuar Nesse ponto Tá Pessoal Uma observação Rápida Embora pareça Ficar um pouco Complicado Nesse momento Eu quero dizer Para vocês Que isso aqui É com o tempo Vocês vão adquirir Essa experiência De olhar para um objeto E saber como resolver Determinados problemas Com o tempo Essa parte de topologia Ela é realmente Um pouco complicada Isso aqui exige Mais explicações Mais tempo Porém nós sabemos Que aqui Através das videoaulas Nós temos um tempo Muito curto Então numa oportunidade Melhor Eu vou mostrar Para vocês Bem detalhado Como fazer Essa parte de topologia Como treinar A topologia Para você ficar Bem fera Tá Então continuando Aqui As nossas observações Eu agora Eu tenho que tentar Fechar esse objeto Aqui Eu vou dar Aqui um Bridge Aqui também Esse pontinho De vértex Veja que ele está Muito inclinado Então eu vou fazer Aqui um Um relaxamento Como nós chamamos Aqui Aqui eu tenho Que fazer ele Seguir essa linha Depois para dentro E aqui também Ok Nessa base Aqui Na parte inferior Desse objeto Nós temos Um pouco mais De dificuldade Justamente por causa Dessas ligações Que eu falei Para vocês Nós temos que ligar Esse objeto Aqui E realmente Como vocês podem ver As ligações Elas não batem Perfeitamente Então neste momento Eu tenho que fazer Aqui uma conexão De toda forma Eu tenho que fazer Aqui uma divisão Para poder unir Aqui a parte de baixo E depois eu resolvo Ali em cima Como que eu vou fazer Para poder conectar Ali perfeitamente Aquela Edge Fazer o looping dela Então vejam aí Que mais uma vez O modelo já está aparecendo Vou tirar aqui O Edge Constraint E aqui eu vou acompanhar Também com o Edge Constraint Agora habilitado novamente Notem aí Que já melhorou O aspecto do modelo Essa parte aqui Esse polígono Como vocês estão vendo Ele continua aqui De cinco lados Mas eu tenho que resolver Esse vertex Que acontece aqui Ou essa Edge Então para a gente Poder resolver Eu vou fazer ela Cortando aqui Subindo E vindo aqui para o meio Já que nós temos Um objeto simétrico Então depois eu vou aplicar A simetria E o nosso objeto Ele vai ficar Certinho Então só para mostrar Para vocês Aqui eu tenho também Um pontinho saindo aqui Um pontinho perdido E foi até bom Observar aqui Que esse objeto Ele tem um recorte Saindo nesse pontinho Aqui Então eu posso aproveitar Esse momento Para poder eliminar ele Então vejam que eu vou Excluir aqui Através de um Control Remove E agora Vamos dar um Target Weld Nesse pontinho de vertex E aqui eu posso fazer Um Connect Então vejam que o Connect Aqui agora Ele mantém o meu objeto Poligonal Ainda assim Eu tenho um problema Aqui nessa parte Que eu ainda tenho Um triângulo aqui Para poder resolver Vejam que o triângulo Existe aqui nessa parte Eu vou continuar modelando Se surgir a oportunidade Eu pego aqui Uma saída desse triângulo Então vamos lá Agora que nós já Concluímos essa parte Aqui eu vou aplicar A simetria Vamos lá No nosso painel Modify Symmetry O painel Modify Symmetry Ele vai criar aqui A simetria Do nosso objeto Vejam que ele vai Formar aqui na vista Paralela Vocês vão ver Que agora já está Bem parecido Esses dois objetos Aqui E eu já posso Continuar a modelar Então Vou fazer depois Os detalhes também Só que agora Nós temos que modelar Para a base Eu quero que vocês Percebam aqui Que nessa base Nós temos Uma, duas, três, quatro Edges Certo? Então vou vir aqui Vou visualizar a minha latinha novamente Vou dar o Sea Truth nela Lá na vista top Eu vou criar um plane Vamos criar um plane Vamos criar um plane aqui Só que esse plane aqui Terá algumas divisões Vou colocar aqui Três divisões Aliás, quatro divisões Para vocês perceberem Vamos alinhar a nossa latinha Alinhar aqui perfeitamente Vamos deixar aqui na base E esse objeto agora Que será A base desse suporte Então para a gente poder criar a base Aqui agora Vou fazer mais um connect aqui Nesse objeto Ok Podemos converter esse objeto Com o Edit Poly Aqui no final Vou fazer um connect Próximo aqui da base da latinha Mais um connect aqui Vou isolar esse objeto Para a gente poder trabalhar com ele Separadamente agora E vejam que aqui no final desse objeto Eu vou fazer uma espécie de um leque Para vocês entenderem melhor esse leque Eu vou vir aqui nesse Meu painel Vamos carregar no Utilities More Asset Browser E vou pegar a vista de cima aqui Então com a vista de cima Vocês veem aqui que O formato da base aqui é um leque Ela abre um leque aqui na base Do outro lado Fazendo um formato curvo aqui Então aqui nós temos essa topologia Da mesma maneira que eu mostrei para vocês Então volta aqui no meu modelo Já está convertido como Edit Poly Selecionamos aqui os pontinhos de Vertex E agora eu vou alterar aqui a posição deles Vamos aumentar aqui o distanciamento Selecionamos aqui através do Scaler E vejam que a escala Ela vai nos dar mais ou menos aqui O resultado desse leque Essa abertura que o leque faz Ok Aqui na parte de trás Eu vou fazer mais um Connect E vamos subir aqui Essas Edds Então observem que agora Nós já temos aqui O formato da base Do nosso suporte Então aqui nós temos a base Para mostrar para vocês Temos a base fazendo justamente Essa curva aqui Faz uma curva Sobe Então vamos reproduzir Essa mesma curva aqui Deixar aqui a nossa imagem aberta Do lado Ok E vejam que essa curva Ela acontece aqui bem próximo Onde está apoiada a latinha Então vou fazer também Esse mesmo procedimento Vou deixar aqui bem próximo Onde está apoiada a latinha Aqui eu vou alinhar no eixo Z Ok Vou afastar um pouquinho aqui Só por segurança Para a gente poder aplicar A nossa ferramenta De chamfer E vou reduzir aqui também Vejam que a base Olhando aqui pela vista top Eu percebo que a base está muito grande Em relação à latinha Nós temos que reduzir Essa base um pouco Vamos pegar aqui O leque A parte da frente Eu vou reduzir Para que ela contorne Somente aqui O desenho da latinha Ela faça esse contorno Perfeitamente Então vamos trabalhar Aqui esse contorno Aqui também vou reduzir Perfeito Agora sim Podemos Já começar a modelagem Então para a gente poder modelar Vejam que Aqui ela não está ligando Perfeitamente Nesse finalzinho aqui Então vou fazer aqui também Uma nova redução Eu tenho que fazer Depois Tenho que fazer aqui Uma espécie de ligação Entre esses dois objetos Então eu já tenho que pensar Nisso agora Vamos reduzir aqui A lateral Selecionamos aqui a frente Reduzimos um pouco também E agora Aqui nós podemos fazer Depois a conexão Vejam aí Que a conexão Ela funciona Nesse momento Próximo passo Vamos aplicar aqui Um chamfer Nessas edges Vamos deixar Elas mais suaves Vamos chamfrar Essas edges aqui Colocar dois segmentos Mais ou menos Aqui eu acredito Que a curvatura Está bem próxima Eu posso Tirar esse chamfer Aqui curvar Mais um pouquinho Agora sim Chamframos O nosso modelo Aplicamos O modificador Shell O modificador Shell Vocês já conhecem bem O modificador Shell Ele gera Aquele efeito De dupla malha Então aplicamos Aqui o modificador Shell Aumentar o valor dele Até Ter uma aproximação Lá da minha imagem Esse valor aqui Está bom Convertemos esse objeto Em edit poly Mais uma vez E agora já podemos Unir aqui Essas pontas Então Primeiro eu tenho Que isolar Esses dois objetos Então vou isolá-los Agora Vou reduzir aqui Também esse quadro Que ele está muito grande Está atrapalhando um pouco Esse frame aqui Ok Agora sim Voltamos aqui No nosso objeto Vamos utilizar a ferramenta Itet Para poder unir Esses dois objetos Aplicamos o symmetry Vejam que o symmetry Aqui está perfeito Agora vamos começar A uni-los Eu por questões Estratégicas Eu vou ativar Esse symmetry E vou aplicar O edit poly Vou converter Com o edit table poly Assim fica mais fácil Para mim Aqui vou mover Esses pontinhos De vertex Aqui para o lado Com o edit constraint Vou mover aqui Para o lado Vejam que a ligação Aqui agora Ela fica mais suave Digamos assim Aqui mesmo Procedimento Vou mover para o lado Também Um pouquinho Para o lado Aqui E Urban E E E E E E Legenda por Sônia Ruberti